Olá corretores, muito boa noite. Estou aqui com Paulo Santos, ele é presidente do Imbracor. Boa noite, Paulo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Paulo, qual a sua expectativa? O que você tem achado do 16º Conec estar com foco no empreendedorismo? Eu acho extremamente positivo, eu acho que o corretor de seguros, por definição, é um ser empreendedor, então acho que a gente tem que incentivar e aprimorar o empreendedorismo. Eu acho que se nós não fôssemos tão empreendedores quanto nós fomos esses anos todos, a gente não estaria hoje com um evento maravilhoso como esse daqui. E conta um pouco para a gente, os corretores querem saber como está o andamento da Imbracor? Então, o Imbracor vai andando bem, possivelmente amanhã, aqui durante o Conec, nós vamos fazer uma reunião com os fundadores do Imbracor para acertar as últimas filigramas. E muito possivelmente, ao final do Conec, ou no máximo começo da semana que vem, a gente deve estar colocando no ar o nosso portal, o nosso site, para que as pessoas possam finalmente aderir ao Imbracor. Acho que só falta isso, a expectativa é boa, eu acho que o Imbracor existe para valorizar o corretor de seguros, para ajudar a aumentar o orgulho que o corretor de seguros já tem que sentir. Muito obrigada, Paulo, obrigada pela oportunidade. Conversei com Paulo Santos, presidente do Imbracor. Eu sou Camila Correia, para a TV Simcor. Eu sou Camila Correia, para a TV Simcor.